Olá, te iré xucar, xucar para orar, ou a xucar e acordar E quem tu quer, como eu ouro fácil lá, caia de tudo te deu a me verá, na que irá lá Ai, chachi, pastar, xa e me penal, ou a quem deu a lá camal Cô da lá chá, xucar a orar, ou a nhau Andaló, xíu, xa e camal tú, e quem tu quer, como eu ouro fácil lá, caia de tudo te deu a me verá Cô da lá, xa e camal tú, e quem tu quer, como eu ouro fácil lá, caia de tudo te deu a me verá Cô da lá, xíu, xa e camal tú, e quem tu quer, como eu ouro fácil lá, caia de tudo te deu a me verá Cô da lá, xíu, xa e camal tú, e quem tu quer, como eu ouro fácil lá, caia de tudo te deu a me verá Cô da lá, xíu, xa e camal tú, e quem tu quer, como eu ouro fácil lá, caia de tudo te deu a me verá E quem tu quer, como eu morro, vacinar Caia de tudo e deu a me verá O que é irá lá Cai chachi pra estar chá, e me pena O e quem deu a la cama Cota lá chá, chucará no mañá Andalo yilo, chai e camal tú E quem sorales O e quem deu a me cama, para lá te me verá O e quem deu a me cama, para lá te me verá Alelai, díalei, mirada que choraba Alela, díalei, mirada que choraba O e quem deu a me cama, para lá te me verá O e quem deu a me cama, para lá te me verá Alelai, díalei, mirada que choraba Alelai, díalei, mirada que choraba Alelai, mirada que choraba O e quem deu a me cama, para lá te me verá O e quem deu a me cama, para lá te me verá Música 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 Opa, opa! Opa, opa! Não to como o batista que lhe diz! Opa! 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 No sonho está test! Está test! É, quando desafio vai ser ele, que é verdade, amigo Nós somos, nós somos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música